Mais um vídeo de Outlander no ar. E no vídeo de hoje a gente vai conversar aqui sobre tudo que pode acontecer nessa quinta temporada com base nos livros. Eu decidi que eu vou falar um pouquinho mais sobre os livros aqui pra você, que a gente não vai focar tanto na série assim, até porque tem muita gente aqui que não leu os livros e tá interessada em saber o que acontece nos livros e também pras pessoas que leram os livros acompanhar um pouquinho de tudo que aconteceu. Eu não estou em dia com os livros, assim como eu disse no vídeo anterior pra vocês. Então, tudo que eu tô falando aqui pra vocês no vídeo de hoje, eu encontrei em um site em inglês e eu achei muito interessante trazer essas informações pra vocês. Então, o link tá aqui na descrição pra quem quiser conferir a matéria toda do site. E se tiver algum equívoco aqui, vocês me perdoem, porque como eu disse, não são palavras que estão saindo assim de trás da minha orelha. Eu li nesse artigo, achei confiável e tô trazendo pra vocês. Como de costume, antes de começar o vídeo, eu venho te convidar a se inscrever aqui no canal se for sua primeira vez assistindo, deixar o seu like aqui também, que é muito importante pra divulgação desse vídeo, comentar bastante pra gente trocar várias ideias aqui nos comentários e divulgar esse vídeo também com seus amigos lá no WhatsApp, no Facebook, que são fãs de Outlander. Assim como no site, eu vou separar pra vocês aqui por personagens. Eu vou separar aqui o destino de cada um deles. Vai ser um destino bem resumido, até porque o livro é bem grande, tem bastante coisa, né? Então, assim, é um apanhado. Vamos começar por quem? Pelo nosso canal favorito da série, só que não. Roger e Brianna, gente, eles não são nossos favoritos, mas eles entram nessa lista sim. E parece que depois de tudo que eles passaram, depois de tudo que eles viveram, eles vão, enfim, se casar de verdade ali. E, gente, assim, eu não sou uma grande fã do casal, como vocês já sabem, mas é aquilo. Se eles precisam continuar na série, parece que eles vão continuar juntos na série até o momento, então que, gente, eles melhorem. Eu não sou muito fã dele, eu preferia que a Brianna ficasse com outra pessoa, mas a gente não pode negar que o Roger, ele sofreu muito, a Brianna também sofreu muito, e que eles merecem, assim, começar de novo. Eles merecem o momento deles pra eles se recuperarem de tudo que eles passaram, e que eles merecem ser felizes, né? Vamos colocar assim. Então, se eles têm que continuar na série, que eles melhorem, que essa cumplicidade dos dois na série melhore, que eles tenham várias inspirações ali de Claire e Jamie pra melhorar o relacionamento deles. E, assim, um dos meus casais queridinhos da série agora, Fergus e Marcele, gente, vocês sabem o quanto eu amei a evolução dos dois nessa quarta temporada, o quanto eu amei o casamento deles, os dois juntos, e eles vão continuar. E, assim, como a gente já tinha especulado, que a gente já imaginava, eles vão viver em Fraze's Bridge, junto com a Claire, junto com a Brianna, então, assim, eles vão ser uma grande família, unida e feliz. Até onde, né? A gente vai esperar por isso, né? Até onde eles vão ser, assim, unidas e felizes? Porque, gente, nada dura por muito tempo ali, sempre vem alguma coisa que acaba separando eles, que acaba atrapalhando, mas, no princípio, eles vão viver em Fraze's Bridge, e, assim, eu só torço por mais cenas deles, porque, assim, eu amei ver a família deles, amei ver os dois ali, juntos e unidos. Vamos falar de Stephen Bonnet? Porque, assim, Stephen Bonnet prometeu ser um vilão muito aterrorizante nessa quarta temporada, ele fez algumas coisas ruins, sim, mas, se a gente for comparar Bonnet com Black Jack, gente, o Bonnet fica ali no chinelo, né? Então, assim, ele não morreu. Tem gente que ainda acha que ele morreu naquela explosão, mas, não, o Bonnet não morreu, gente. E ele vai retornar, e, ao que parece, ele vai perseguir a Brianna e vai tentar sequestrar ela e o filhinho dela e do Roger, né? Porque tem isso também, gente. Parece que o filho é mesmo do Roger. Foi confirmado no livro que o filho não é do Bonnet, mas o Bonnet acha que o quê? Que o filho é dele, né? Então, ele vai lá tentar sequestrar. E, gente, isso nos promete grandes aventuras. As aventuras que faltaram lá na quarta temporada, talvez a gente tenha dose dupla aqui. E eu espero que a gente tenha. Mas eu não acho que essa quinta temporada também vai ser a última temporada do Bonnet, não. Porque, assim, como o Black Jack, o Black Jack perdurou por duas temporadas, gente. Então, eu acho que a gente ainda vai ver mais do Bonnet na próxima temporada, ou então vai surgir um novo vilão aí, porque tem que ter alguém pra dar aquela apimentada na história. Um dos nossos personagens queridinhos, um dos meus personagens queridinhos, o Murtaugh, gente, ele não está mais vivo nos livros. Então, assim, tudo que acontece com o Murtaugh daqui pra frente, já de um tempo pra frente, é totalmente novo. São coisas que a gente não tem como especular, a gente não tem como imaginar, porque é um destino completamente novo. Eles têm ali uma página em branco pra brincar com o destino do Murtaugh. A única coisa que a gente sabe é que ele está sendo caçado por seu líder dos reguladores, e quem tem essa missão de caçar é o Jaime. Então, assim, gente, vai ter treta, né? Vai ter treta. A gente imagina que o Murtaugh ele vai ficar se escondendo agora, né? Até porque ele também não pode ser associado ao Jaime de maneira alguma, porque senão vai ser considerado traição. Então, gente, assim, segura essa quinta temporada, porque eu acho que cabeças irão rolar. Tomara que não seja o Jaime, tomara que não seja o Murtaugh, que são os nossos queridinhos ali do momento, mas cabeças vão rolar, que seja a cabeça do governador Tryon, então, né? Que se alguma cabeça tem que rolar, que seja dele. E a Tia Jocasta, no quinto livro, ela se casa com o Duncan Ines. Há quem ache que esse personagem possa ser substituído na série pelo Murtaugh, que, na verdade, o Tia Jocasta possa se casar com ele, já que ele ainda continua vivo, gente. Eu amaria ver um casamento desses dois, porque eu adorei o casal Tia Jocasta e Murtaugh. E aí, gente, na hora que eu li isso daqui, eu fiquei feliz, vocês não têm noção. O jovem, ele é um dos meus personagens favoritos dessa quarta temporada, ele se destacou, assim, extremamente. Eu tô muito feliz pela possibilidade de poder ter o personagem de volta nessa quinta temporada. Parece que ele vai voltar, e ele vai voltar casado e com um filho, gente. Imagina as aventuras que esse cara não aprontou na tribo dos moicanos. Bom, ao que parece, ele não vai revelar ainda o motivo dele ter voltado da tribo dos moicanos, mas ele vai trazer com ele uma coisa muito importante, que é o diário do Dente de Lontra. O Dente de Lontra, gente, é aquele índio, ainda tem gente que tem alguma dúvida quando eu falo Dente de Lontra, ele é aquele índio que voltou, né, que ele foi, no caso, da época que ele vivia, pro passado pra alertar o povo dele de toda a guerra, de tudo que aconteceria com os índios quando os europeus, né, o pessoal do Velho Mundo chegasse no Novo Mundo. Então, ele é esse índio e ele trouxe o diário com informações importantíssimas, gente. Eu acredito que eles vão encontrar muitas informações. Me parece também que vai acontecer alguma coisa com o filhinho da Brianna e que ela vai precisar, o filhinho ou a filhinha, não sei, né, porque me parece que ela vai ter outra filha e essa criança vai ter algum probleminha, eles vão precisar retornar pro presente, pra época dela e esse diário talvez vai ser decisivo pra que eles façam essa viagem. Então, eu acredito que seja um material muito importante. E o próximo personagem, o último de qual a gente tem notícia, né, nessa matéria, é o Lorde John. É até sem graça falar porque nem tem muita coisa a respeito dele, só que ele realmente voltou pra Virgínia porque ele precisava de concluir alguns trabalhos e que ele ainda está comprometido com a Brianna, né. Mas a gente sabe que aquilo ali foi só pra empurrar mesmo, até eles encontrarem o Roger e ver se o Roger ia perdoar ela, né. Ia perdoar ela por ela estar grávida de outro, por ela, talvez estar grávida de outro, se o Roger iria querer ou não ficar com ela ou se eles iam encontrar o Roger ou não vivo. Então, assim, é um compromisso de fachada, mas ainda existe. E durante as minhas pesquisas, porque, assim, gente, eu pesquiso demais sobre Outlander, eu fico praticamente o dia inteiro no computador vendo se tem coisa nova pra trazer pra vocês e pra mim também, na verdade. E dentro de alguma coisa ou outra que eu li, eu vi vários relatos de que o quinto livro foi um dos piores livros. Eu ouvi falar que foi um livro muito parado, que não aconteceu muita coisa, então daí talvez eu imagine que vai acontecer essa junção do quinto e do sexto livro pra eles formarem a quinta temporada. Então eu imagino que talvez seja por isso. e eu espero que realmente eles não se percam nessa quinta temporada por não ter tanto material assim se for somente baseado no quinto livro. Porque se realmente foi um livro, como eu tenho ouvido falar, que foi um livro parado, que não aconteceu muita coisa, então, assim, gente, o que vai acontecer, né? Nada acontece feijoada. Então, assim, eu espero de coração que seja uma quinta temporada extraordinária, que eles consigam retomar aquele rumo de Outlander que sempre a gente viu na primeira, segunda, terceira temporada e que essa quarta temporada tenha sido somente uma exceção e que eles não caiam no erro de acompanhar o livro 100% e ficar ali naquele marasmo assim como o livro é pelo que eu vou falar. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem leu o livro, comenta aqui se essas especulações batem com as coisas que vocês leram. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus nos próximos vídeos. Tchau!